Música Música E dimmi perché in questo filo con l'anime non c'è un posto per scorrarsi Música Música Quello che se fa do pero vorè è quello che ora mai se fa e allora sai che c'èse Che c'è Un po' C'è che prende un treno che va al paradiso sin te MT E mi sa un po' dote già' tu come Mas não me faça Não me faça o alcança só Seja de volta se não me voa Seja de nada e de confine Com o risulto e nem que é pouco longe Eu me prenderão no meu posto A ver, tu sei notar que o meu canto não me te dá Destinação é para a minha sua vida Tu sei, tu sei, tu sei Tu sei que prende um tremor que vai para a minha sua vida Tu sei, tu sei, tu sei, tu sei Di Physical e dico mute Eu vro e chepoṣa e to unwideram Eographic o corpo pode Tu sei, tu sei 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 Tchau, 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 tchau.